Existe no meu coração A essência da adoração Sou um instrumento teu, um vaso teu Como a harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo Desvendar seus mistérios Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto Tua presença, tua glória Quero contemplar No Sinai, passe a passe contigo conversar Se preciso dou a vida pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia Teu nome proclamar Como um cerro busca as águas pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro como os filhos de Corá Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és Como a harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo Desvendar seus mistérios Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto Tua presença, tua glória Quero contemplar No Sinai, passe a passe contigo conversar Se preciso dou a vida pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia Teu nome proclamar Como um cerro busca as águas pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro como os filhos de Corá Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és 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 Existe no meu coração a essência da adoração